Este é um retrato da credibilidade da política no Brasil. Em todo o país, a população está se preparando para escolher prefeito e vereadores. Em Pelotas, os eleitores já estão começando a analisar as propostas dos candidatos e a conhecer os indicados. Com essa eleição para vereador e para prefeito, qual é a sua técnica, vamos dizer assim? Tem que acompanhar, geralmente, os debates, os candidatos que aparecem, porque aparecem com a melhor forma de tentar governar Pelotas. O horário político sempre eu não perco, por causa que através do horário político a gente consegue saber mais informação. Eu vou analisar o candidato, ver qual é a luz prós, qual é a luz bom ou ruim, vou ver o que eles fizeram, o que estão prometendo a fazer. Mas os pelotenses vão ter mais trabalho neste ano para analisar todas as propostas. Pelotas é a cidade do Rio Grande do Sul que mais tem candidatos a prefeito. São nove indicados ao cargo, um número que supera até mesmo as candidaturas de Porto Alegre. Na capital gaúcha, são oito candidatos, um a menos do que em Pelotas. O professor de marketing político, Manuel Jesus, argumenta que com um número maior de candidatos, o trabalho de corpo a corpo precisa ser mais intenso, isto porque a população precisa conhecer o candidato para depois avaliar a proposta. Vai ficar mais difícil, por exemplo, de na montagem de um plano de governo, haver realmente o interesse da população por parte desses planos de governo. Vai haver aquilo sim, que já aconteceu em outras eleições, que é o interesse, a simpatia ou a empatia por parte do candidato. Para o professor, mais candidatos fazem com que a campanha política fique mais cara. Além disso, candidatos que estão no topo das pesquisas tendem a estar mais próximos dos terceiros lugares. Porque todo mundo está sabendo, digamos, que há candidatos de ponta, que já estariam, digamos, propensos a chegar ao segundo turno, e há, no mínimo, mais dois ou três candidatos que poderiam compor a terceira via. Isso é uma alternativa, de que se não puder ficar em primeiro e segundo, ao menos nas pesquisas recentes, pode ficar em terceiro lugar. E um terceiro que, com certeza, pode complicar a vida do segundo lugar. Ainda há um longo caminho até as eleições.